Vamos lá! Beijo! Compassionados! Me pôr! Me pôr! Sacou! Qualquer uma! Não adotou! Tirei! Vai lá! Tirei! Vai! Vai! Ela vai por aí! Vai por aí! Tirei! Tirei! Tá muito legal, tá bom, o jogo emocionante desse aí, tá emocionante demais, né não? A bola lá nem caiu, eu quero filmar, tá bom, tá bom, vou pôr, tá com no seu orkut não, aí não, aí Tá muito legal, tá bom, vai fazer? Estou tentando gravar a bola Parece que tem mal o quarto, eu tremo pra caramba Eu tremo muito Traga tudo Eu tremo muito 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 E aí Eu tremo muito E aí E aí Eu tremo muito Eu tremo muito